Olá meus amigos bem-vindos a mais um vídeo no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que se faz um banquinho pequeno com sobra de madeiras eu tinha feito outros projetinhos aqui meu aqui aí sobrou aqui eu tive essa ideia aqui de fazer esse banquinho aqui e mostrar para vocês como é que fica são três bambos dois de 35 de altura e um de 40 de altura certo logo depois da vinheta vou mostrar para vocês aí o passo a passo bem pessoal esse aqui são quatro pernas quatro pernas de 35 por 3 quadrado aqui ó 4 e 4 dessa que tá bem aqui ó 4 de 16 por 15 aqui em cima que aqui é é cortado aqui em cima tá bom nesse grauzinho aqui ó e aqui embaixo tem 16 aqui cima tem 15 por cinco e meio são quatro pregos e se pega aqui dois e meia doze é o 16 por 27 agora vamos lá montagem aqui já fiz uns pré-furo aqui nessas duas madrinhas aqui aí eu vou mostrar para você agora como é que como é que se faz muita gente aqui não usa não é cola não só usa só os pregos mas aqui eu gosto de usar uma colinha que é para cada um é função certíssima é Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.